Caro doador, estou aqui agradecendo pela sua participação nas campanhas de doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. Uma bolsa de sangue beneficia vários pacientes. Quando você se cadastra como doador de medula óssea, você pode salvar a vida de um dos milhares de pacientes que precisam de um transplante aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Você ajuda não só o paciente, mas a família dele e aos seus amigos também. Uma mão amiga estendida num momento de dificuldade é algo muito importante. Vamos continuar com as campanhas. Um gesto simples faz uma grande diferença na vida de outra pessoa.